Ô, Natália, agora você morou em São Paulo, agora você tá no Rio de novo, mas vamos voltar um pouquinho no tempo pra quando você morou naquele apartamento alugado lá na Gávea, você ainda tem o hábito de ouvir música cubana que nem você ouvia lá? Para! Para, Paulo! Eu tô ficando com medo desses gnomos, que é? Você é amigo de algum ex-vizinho meu? Eu adoro, adoro, sobretudo o Buena Vista, eu ouvia muito, tinha uma época que eu ouvia muito, realmente. Orixas? O Mara Portuna, Orixas também. Orixas é sensacional. É maravilhoso, maravilhoso. Eu imagino você lá na Gávea, menina, vinte e poucos anos, por que você se achava feia naquela época? Ah, não sei. Não, velha. É, eu achava, velha, não sei. Não sei, você que disse. Eu disse? Disse. É, não sei, não lembro mais de tudo que eu disse. O foda de você estar há muito tempo assim, é que você dá umas entrevistas, às vezes eu pego umas entrevistas antigas e falo, gente, eu falei isso? Verdade? Uau! Eu tenho binômenos que trabalham pra mim na Deep Web. Ah, então, você tem informações privilegiadíssimas. Por exemplo, você fez uma série na Record que chamava... Como é que era o nome da série na Record, gente? Lendas Urbanas. Lendas Urbanas. Fez um capítulo, aquele do fofão. Lendas Urbanas, exatamente. Você fez o do fofão. Exatamente. Duas perguntinhas. Você perdeu o medo da loira do banheiro? Um. E segundo, você rodou o disco da Xuxa ao contrário? Não, nada disso. Não, não tenho medo da loira... Eu falei que eu tinha medo da loira do banheiro quando eu era menor aí. Não sei, você tinha? Não lembro. Será que eu tinha? Tá vendo? Vai dizer a minha verdade. É, então tá. Talvez eu tivesse. Será que eu tinha? Falei isso em alguma entrevista, gente? E rodar o disco da Xuxa, eu também tinha medo? Pode ser dos Beatles. Também é sinistro, né? Dizem, né? Não, hoje em dia não tem mais medo de nada disso, não. Que boa, né? Pô, chega uma hora, né? Já que a gente tá falando de lendas urbanas, Serginho, pra eu fechar aqui e passar pra você, eu sei, por exemplo, que de palhaço você não tem medo, porque você fez até uns cursos de clown. É verdade, é verdade. Eu sou apaixonada por palhaço. Adoro. Um dos meus filmes preferidos... Hit. Não, aquele do Fellini e Clown, que é um documentário, né? Que eu acho que é uma pérola. E eu tenho muito respeito pela palhaçaria e, enfim, tem palhaços maravilhosos. E eu gosto desse humor, assim, eu gosto de um humor também antigo, sabe? Dos clowns, eu gosto do Buster Keaton, eu gosto do Charlie Chaplin. Tem uma galera, assim, que pra mim tem uma ingenuidade que eu acho muito bonita nessa coisa do palhaço. Tem a ver com a criança também, né? Uma certa desproteção, assim. Como é que é o curso disso, cara? Cara, basicamente, é um curso que deveria ser feito por todos os seres humanos, que é um curso de destruição do seu ego. Por quê? Porque o que é o palhaço se não a sua criança, o seu desprotegido, aquele que é desajeitado, que não sabe, que faz da maneira mais complicada? Tem gags, tem técnicas que você pode estudar e que são clássicas, né? Tipo, por exemplo, como é a maneira mais difícil de você fazer uma coisa. Ou seja, você tem que vestir uma camisa. Por que que é engraçado? Tem uma lógica pra ser engraçado, tem um estudo mesmo. Você faz aquilo da maneira mais improvável, porque o que que você ri? Você ri da interrupção da lógica. Você ri de uma pessoa caindo porque ela tá andando e você imagina que ela vai preencher um percurso e no meio desse percurso, você interrompido, você leva um susto. É no susto que você ri. Por isso que você ri, por exemplo, da Tata Werneck, quando ela fala um negócio que ninguém falaria. Você não imagina que aquilo vai acontecer ou que alguém teria coragem de falar aquilo. Então aquilo te dá um susto, te dá um corte aqui e você acha aquilo engraçado. Então tem diversas técnicas de palhaçaria, mas a principal, pra você descobrir o seu palhaço, é você romper com todo pudor, com toda vaidade, com todo desejo de acertar e lidar com esse teu erro, com esse teu precário, com esse teu super-humano de uma maneira bacana. Então é um curso muito transformador pessoalmente também, sabe? E, nossa, devia ser ministrado em diversas corporações. Eu acho que ia ajudar muita gente. Fica a dica aí, pô. Curso de clown. Vai, Sargento. É, eu tenho uma curiosidade, mas aí é aquela coisa bem da atriz, que, tipo assim, eu rodei muito longa, né? E sempre me chamo muito a atenção em ator e atriz, tipo assim, o cara fala assim, não, eu tô fazendo uma novela e à noite ele vai fazer o longa. Como é que essa virada de chave do personagem? Porque, às vezes, em nada, nunca tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas totalmente diferentes, né? Como é que vocês conseguem dar esse... É, eu acho que o mais difícil é quando você tá, teoricamente, preparando dois trabalhos juntos. Porque tem ali um exercício que você faz de concentração, de criar uma história pra aquela pessoa, de entender a postura daquela pessoa, se é pra dentro, se é pra fora, se fala alto, se fala baixo, se... Né? Então tem um estudo aí que te leva pra um entendimento do personagem. Se você não tem tempo pra preparar isso, isso vai virar uma lambança. Agora, na hora de fazer, é que nem você falar inglês ou francês, uma pessoa que é bilingue, que é poliglota. Você vai virar pra falar em francês, vai virar pra falar inglês, é uma chavinha que você vira, sabe? E que toda a estrutura te leva pra um outro lugar, o cenário, o figurino, as pessoas, a história, o texto. Então, automaticamente vai. Eu acho que é muito cansativo e tem esse perigo de você realmente, às vezes, se embananar no processo de construção. Eu fiz recentemente uma série pro Canal Brasil, que ainda não estreou, terminei semana passada, retrasada. Chama Vizinhos. E a ideia é muito bacana. É uma série do Zé Eduardo Belmonte, com a Letícia Frisco, e que é uma trupe. São 20 atores e são 10 episódios. E cada episódio é uma história que se encerra em si. E os atores vão mudando de personagem nos episódios. Então, num eu faço uma hippie, no outro eu faço uma mulher mais dondoca. No outro eu faço uma militante, no outro eu faço uma perua. Então, cada episódio eu tinha um personagem diferente. E isso num ritmo acelerado de série gravando. Foi desafiador, assim. Porque, às vezes, no mesmo dia você tinha cena de um episódio. A gente tentou fazer os episódios cada um separado, mas, às vezes, tinha cena de um e de outro. E eu tava fazendo também o jogo que mudou a história, que eu fiz uma participação. Mas aí, como a minha personagem da divisão, a Roberta. Que é uma coisa que o Zé Júnior lá, o produtor, que é do Afrorreg e tal, tá colocando nas séries dele. Assim, essa coisa meio do metaverso também. Ele vai misturando os personagens. A minha personagem da divisão morreu na segunda temporada. Mas, como essa série se passa 10 anos antes, aí, e ela é uma policial corrupta, ela tá nessa outra série fazendo umas... Enfim, não posso dar muitos spoilers, mas ela tá ali também já fazendo merda. É, porque você acabou de gravar a divisão, não foi? Pois é, isso. Não foi a divisão. Eles estão gravando a divisão agora. O Silvio, inclusive, tá gravando. Porque ele seguiu vivo o Mendonça. A minha personagem morreu. Então, eu não tô nas próximas temporadas da divisão. A detetive Roberta. É, ela morreu. Mas o jogo que mudou a história é da mesma produtora, que é o Afrorreg e audiovisual. E aí, dentro do jogo que mudou a história, que é a história da criação do Comando Vermelho. Era um negócio 10 anos antes, 1980 e poucos. A divisão é 97. Então, como era 10 anos antes, podia ter a Roberta, ainda, antes de entrar na Daz, entendeu? Só que a complicação é que já se passaram 5 anos e eu tenho que fazer 10 anos mais nova. Segura na carinha. Ainda bem que a carinha não mudou. É. Mais ou menos, Mônio. Já tem uns vinquinhos. Mas tudo bem, não vou reclamar, não. Mas aí a maquiagem resolve o Gustavo Ábida também. Nem é mais o Gustavo Ábida. Não é mais. Já é outra galera, não. Mas ele resolve tudo. Esse aí é maravilhoso. Quer falar da época do Moisés? Deixa eu trazer a Natália um pouquinho pro meu mundo. Não sei se você sabe, Serginha. Ela é formada em ciências sociais. Você sabia? Opa! Cara, o que que te levou a fazer sociologia? Cara, eu acho que como uma pessoa criada dentro da televisão e alguém que acredita que o ator é aquela figura curiosa que tem que estar antenado com tudo que acontece no mundo e perceber as pessoas e como as pessoas se relacionam e como os grupos se formam. E ter um pensamento crítico político também para se colocar de uma maneira contundente nos seus trabalhos, nas suas escolhas. Eu não quis. Eu até fiz cinema um semestre. Mas aí emendei no trabalho. Não consegui continuar. E aí, quando eu resolvi fazer ciências sociais, é porque eu achava que era alguma coisa que poderia abrir a minha cabeça e realmente oferce para diversos outros assuntos e uma maneira também de sair do meu meio. De só conviver com gente do meio. Porque se deixava, você fica ali no meio com as pessoas do meio, seus amigos com as pessoas do meio, você namora as pessoas do meio. E você, eu queria conversar sobre outras coisas, ver outras pessoas que estão pensando outras coisas e vivendo outras coisas. E eu acho que isso foi, assim, muito rico para a minha vida e para a minha profissão também, sabe? Porque se a gente não passeia, se a gente não conhece outras maneiras de estar no mundo, a gente acaba reproduzindo sempre o mesmo padrão ali, ficando no mesmo lugar, né? Então, eu acho que foram essas as motivações principais. Eu levei oito anos para me formar, quase fui de lado, mas graças a Deus consegui terminar. Enfim, fazendo uma crítica social lá na minha monografia, mas não vou nem entrar nesse aspecto, não vou ter que falar mal de uma gente tanto assim. Mas o que tem interessante, você vê, ela, 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 essa coisa da artista, voltando para a artista plástica, você vê que ela se encontrou na pintura, basicamente foi meu entendimento, durante a pandemia, né? Você realmente ali, você se soltou. E aí, tomou atenção comparativo, que a gente teve aqui o Paulinho Mosca, e o Paulinho Mosca entrou em deprê total quando começou a pandemia, que a gente falou, parou os shows, parou tudo, parará, pá, pá, pá. Sim, e ele se achou em escrever no livro. Ah, que legal, eu sabia que ele tinha escrito. É, mas ele está escrevendo. Ele está com 400 páginas. Caraca. Ele começou a, ele falou que é uma história que tem a família, ele começou a jogar aquilo no papel, e foi... É, porque a criatividade tem que ir para algum lugar, né? Senão você implode. Na verdade, você vê, você falou isso, o Paulinho falou isso, o Leone falou um pouco isso também, né? O Leone esteve com a gente, e o Leone também contou a mesma história, tipo... E o dele juntou com a rotina que tinha antes de shows, ele falou, cara, eu quero dar uma virada de chave, eu não aguento lá fazer show como eu faço. Aí ele meio que... Ele fez, eu me lembrei por causa dessa coisa do palhaço, porque ele tem uma pegada meio de palhaço nesse show, porque... Ah, é? É Volta Alegria. Vem Alegria. Vem Alegria, Volta Alegria, que é o novo show dele, que ele estava... Ele, inclusive, treinou, aprendeu malabares, ele fez um monte de coisas... Ah, que legal. É uma performance mesmo. Exatamente. Ah, que legal, bacana. É, a gente tem que se reinventar, né? O tempo inteiro. É complicado, porque a pandemia, ela meio que forçou a gente a ficar em casa, e a gente ficou meio sem liberdade. E aí tem aquele documentário da Nina Simone, que ela fala que liberdade é não ter medo. Exato. O que você acha? Eu acho brilhante, porque eu acho que liberdade é pra dentro, não é pra fora, né? Então, às vezes, a gente paralisa em lugares que poderiam fazer a gente crescer muito. Então, acho que a verdadeira liberdade é essa mesmo. É a gente ter coragem de ser quem a gente é e de pensar o que a gente quer pensar. Coragem, né? Acho que é isso. Mas você não acha que hoje essa coisa de cancelamento, de internet, de rede social, essa coisa de você ser quem você é, as pessoas não estão com medo de ser quem realmente elas são? Não sei, eu tô viajando aqui agora, tô tentando... Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de saber quem elas são, porque dá um trabalho danado. E é muito doloroso. Então, eu acho que a maioria das pessoas não encontra o seu palhaço, é isso que eu tava falando lá atrás, sabe? Não encontra onde é que tem o buraco, onde é que cai, onde é que erra. É muito feio, é aquele poema do Fernando Pessoa, né? Assim, eu nunca vi ninguém que tivesse levado porrada. Eu quero ver alguém admitir uma vileza de ter sido vil, de ter sido ruim, de ter sido invejoso. A gente tem esses sentimentos dentro da gente, a gente tem que aceitar eles e não cultivá-los, óbvio, eu acredito, dentro da minha convicção aqui espiritual e tal. Assim, que a gente tem que ter certo domínio próprio, né? A gente tem uma inteligência pra isso, né? Pra não sair ao seu bel prazer cuspir no marimbônus em todo o mundo e administrar as nossas dificuldades, mas percebê-las. E eu acho que as pessoas botam uma máscara de sucesso e de felicidade, como se fosse uma coisa plausível isso, assim. Você tá feliz o tempo inteiro e você ter a vida perfeita e você tá sempre bem arrumado e falando bem e num melhor lugar e com as melhores pessoas. E a vida não é isso, a vida é cheia de buraco, assim. A gente tem que tá atento pra saber quem a gente é, pra na hora da gente se colocar, seja muito ou pouco, depende também do temperamento de cada um. Tem gente que gosta de aparecer mais, gente que é mais discreto, enfim. Se não é a questão, melhor se colocar, se colocar com alguma honestidade, né? Assim, é o mínimo, eu acho. Não é porque a rede social aflorou essa coisa do mundo perfeito, né? É, total, total. É uma coisa louca, tipo... E uma busca desenfreada pela realidade. Vou até falar, vou voltar na minha monografia, porque a minha monografia era isso, assim. Era uma crítica a essa pseudo-felicidade que você parece que você conquista num programa de televisão. E eu usei como exemplo alguns programas de televisão, por isso que eu falei, não quero falar, porque eu já falei, já escolhi entre Glória Menezes e Tarcísio Meira. Eu não quero mais ficar falando dos coleguinhas. Mas eu cito, eu pesquisei alguns programas que ditam modos de agir e de pensar, que acabam colocando na cabeça das pessoas a ideia de que a felicidade é uma coisa que você compra na prateleira. Você escolhe tal produto, você se alimenta de tal forma, você se veste de tal forma, você pensa como aquelas pessoas pensam. E aí você está salvaguardado de qualquer infortúnio, de qualquer tristeza ou de qualquer crítica. E, na verdade, é o caminho oposto. É entender a infelicidade, é deixar doer e não se entupir de remédio, é elaborar as coisas com o tempo. E isso tudo atrapalha, nem todo mundo quer, nem todo mundo tem tempo para isso também. Mas, na minha concepção de vida, a vida, isso faz parte das prioridades, né? Assim, essa atenção consigo mesmo, né? Assim, porque, em última análise, é um lado de amor ao outro, né? E aí, eu, como cristã, acho se cuidar para cuidar bem do outro. Porque se ame ao próximo como a si mesmo, se você se trata que nem um lixo, você vai ter lixo para dar para os outros também, né? É, mas a rede social, para você, você não acha que ela está fechando, formatando... É uma baita ferramenta do cacete, maravilhosa. Eu vi internet desde a década de 90. Eu trabalho com web desde sempre. Mas a sensação que eu tenho nas redes é que, apesar de ser uma ferramenta sensacional, as pessoas estão cada vez se fechando mais em bolhas. E você não... Como é que não tem acesso? Parece que não querem que você tenha acesso a mais nada. O próprio algoritmo faz isso com você, né? Faz, e a gente vai escolhendo também, né? Porque a gente é um microcosmo. Já nem é mais tão micro assim, né? Mas de como a gente se coloca no mundo, né? A gente vai fechando nas pessoas que pensam parecidas com a gente. Eu não sigo nenhum bolsonarista. Desculpa se alguém é, não sei, enfim. Eu não me identifico, não gosto. Aí acaba que... Mas assim, é um limite delicado, né? De como a gente não abre mão das nossas convicções, mas tem um ouvido atento para entender que nem todo mundo de direita é fascista, que dá para ter um diálogo, embora eu seja de esquerda, entendeu? E que, em certa medida, tem coisas que a gente consegue negociar e conversar de maneira madura. Agora, com irracionalidade, não tem muito como a gente negociar, né? E acaba que a gente vai se fechando nas nossas bolhas mesmo. É triste, mas inevitável. Pouco, acho, sei também, com certeza. É, pois é. Porque para mim é uma coisa meio... Eu concordo com você que a gente acaba se fechando, porque a gente não quer mais se apurrinhar com algumas coisas. Você, na realidade, passa a ser um pouco mais exigente até para a tua saúde mental também, né? Você fala, cara, não vou me aborrecer e tudo. Mas, ao mesmo tempo, me incomoda muito é ver como as pessoas não conseguem mais conversar, debater nem nada. Tipo, bem ou mal, mas... Como eu te falei, eu estou com 60 anos. Eu sentava em mesa de bar com pessoas com cabeças totalmente diferentes e a gente trocava ideia. Por mais que você fosse do corpo, você conseguia trocar ideia sem ser na porrada. Vamos falar... Sim, pois é. Mas eu acho, Sérgio, que a gente está num momento, sobretudo no nosso país, muito delicado. Ou seja, eu, por exemplo, me coloco politicamente no meu Instagram e eu não respondo. Eu me coloco com a maneira... Essa é a minha bandeira. Essa é a minha identidade. Isso aqui sou eu. Porque eu acho que aquilo ali também é um pouco isso. É um pouco brincadeira. É um pouco para você se colocar profissionalmente, dizer os trabalhos que você está fazendo. Para você trocar ideia com gente que você gosta e ver o que as pessoas estão fazendo. E também para você se colocar, assim, sua vitrine ali, vamos dizer assim. Então eu me coloco dentro das minhas convicções. Só que, tipo, tem um tipo de diálogo que não tem... A pessoa está numa briga que é uma briga que não tem argumentos. Os argumentos são muito fracos. Aí eu não sei nem se eu estou certa ou se eu estou errada. Porque se eu estou abrindo o diálogo também, se eu estou me expondo, eu estou sujeita a ouvir qualquer coisa. E eu deixo lá os comentários abertos. Só que às vezes vem uns argumentos que eu falo... Eu não tenho o que falar para essa pessoa. Se eu tivesse alguma esperança de que eu poderia trocar uma ideia e ser ouvida e argumentar, mas é tão violento, é tão agressivo, é tão irracional, que eu fico... Ah, então não deixo a pessoa falando. Às vezes eu vejo um amigo se metendo. Aí vira um debate. Só que tem 20 comments do meu amigo com a pessoa que me xingou. Sabe? Eu falo, deixa para lá, cara. Tudo bem. Mas seria bom que a gente tivesse um espaço de debate, porque essa ferramenta é sensacional para milhões de coisas. Então, que a gente pudesse conversar. Eu acho que daqui a um tempo também a gente vai usar isso de maneira muito mais inteligente. Talvez a gente possa participar muito mais do processo democrático, da construção das leis, da aprovação das leis e tudo. as pessoas tenham muito mais acesso a isso através da internet, o que seria uma coisa maravilhosa. Eu acho que tem outro aspecto super importante que é você ter informação sobre qualquer lugar do mundo, coisas que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha. Você queria saber como era a Namíbia, ou você ia para a Namíbia, ou sei lá, sabe? Ou abrir a Barça. Não é do tempo dela, Sergente. Não é, não é. Não é do tempo dela a Barça. Não, é. E hoje em dia você tem tudo à mão. Tem uma guerra acontecendo, a bomba está explodindo lá e você está vendo. A gente nunca poderia ver imagens de guerra como a gente vê hoje em dia. A velocidade, tudo com as coisas que as notícias chegam, eu acho isso maravilhoso. Por outro lado, também fica tudo um pouco mais distanciado. E eu acho que a gente ainda utiliza mal essas ferramentas, sabe? E o ideal seria isso que você está falando, que a gente tivesse um espaço de debate mais bem aproveitado. Travou. Eu acho que tem uns nichos que conseguem, de alguma forma, trocar ideia e, enfim, estarem mais próximos, né? Utilizando a internet. E fiquei falando o tempão, será? A gente te ouviu. Não, o teu áudio veio. Estava só a imagem travada, mas teu áudio passou. Travou assim, né? Não, estava... Não, não estava. Estava legal. Estava bem. Dá até para colocar no Instagram. Então está ótimo, está valendo. Mas a gente ouviu, a gente ouviu só até aquela parte onde eu te perguntei, Tarcígio ou Glória? Está ali para frente. Maravilhoso. Serginho, a gente, assim, eu acho legal a Natália falar do que tem por vir, né? Mas eu queria só fazer uma última pergunta só para encerrar da minha parte, porque a gente também precisa te liberar, né? Porque não é sacanagem. Você começou na TV fazendo comercial e depois você fez o seriado e aí engrenou. Mas o grande amor é o teatro. Cara, sou apaixonada. Estou me coçando para voltar para o teatro. Outra coisa, assim, a gente aprovou essa semana lá no Congresso as leis Aldir Blanc, que é o Paulo Gustavo, porque tinham três bilhões da cultura liberados, dinheiro que não poderia ser usado para outra coisa, que estavam presos por um veto do presidente absolutamente arbitrário, ao meu ver. Enfim, graças a Deus foram liberados, porque muita gente se beneficia desse dinheiro, não só os artistas famosos, como as pessoas costumam pensar. é um dinheiro que alimenta milhões de pessoas e, enfim, gira a nossa economia. A gente tem realmente uma indústria audiovisual e de teatro, enfim, e artes plásticas e tudo que está relacionado à cultura. E muito feliz que tudo isso esteja acontecendo nesse momento, assim. E o que mais? Você perguntou dos meus próximos trabalhos? Não, calma. Calma, calma. Eu acho legal uma coisa que você falou, Natália, porque, assim, a galera vê a Natália na frente da TV atuando e esquece a quantidade de gente que tem por trás. É verdade. Que faz o negócio acontecer. E a gente, como segue a senhora no Instagram, a gente viu lá o videozinho do Babu, né? Sim, sim. Falando sobre isso que você estava falando. Sim, sim. E o teatro é uma formação para o ator muito importante, sabe? Eu comecei, graças a Deus, a fazer teatro também criança, com 12, 13 anos e não parei mais, assim. É porque o teatro acaba que ele é menos divulgado, mas eu tenho tantas peças quanto novelas no meu currículo e eu sempre procuro estar perto e fazendo e assistindo, porque eu acho que isso dá uma profundidade para o nosso trabalho e uma proximidade do público e é uma oportunidade também muitas vezes de você ter um trabalho mais autoral, né? De você produzir e dizer aquilo que você quer dizer. Então, estou morrendo de saudade e vontade de voltar a fazer teatro. Tem um projeto aí em vista, mas estamos aí aguardando. eu não conheço um ator ou uma atriz que não fale que prefere o teatro à televisão. Mas eu amo cinema também, sabia? Eu gosto da televisão também. Não, mas se você botar numa prioridade, os que eu tive mais contato é teatro, cinema e televisão por último. Talvez a televisão tenha aquela coisa da indústria, né? É. Porque a televisão e o cinema na verdade é muito parecido. O que difere é o seguinte, no cinema você tem a obra fechada, você pode trabalhar melhor, como se você trabalha no teatro, você tem uma hora e meia de peça ali. E aí você sabe de onde você veio, para onde você vai, é sempre a mesma coisa. Você vai lapidando aquilo João Gilbertianamente, você vai, sabe, acertando as filigranas do negócio. E a televisão por um ritmo muito louco, você faz 20, 30 cenas por dia, que não dá tempo de você ter um preciosismo. Às vezes você vai chegar em casa e falar, putz, fiz daquele jeito, devia ter feito de outro. Aí já foi. O cinema também você consegue. A série fica entre a televisão e o cinema. Você tem um tempo, às vezes uma obra fechada, embora seja, sei lá, 10 episódios, mas também fechado, mas você tem que fazer aquilo num ritmo acelerado também, porque tem, enfim, um tempo ali, porque você tem que cumprir aquilo e tal. Mas cada um tem o seu charme e vai te levando para um lugar. Por exemplo, o teatro, você entra, muitas vezes, você entra num tubo, você entra na peça e só sai de cena no final. Então, você tem uma hora e meia ali de descanso de você mesmo. Eu tinha uma peça que eu fazia com o Guy Weber, do Felipe Rich, que eram três horas de peça e os dois não saiam do palco. E eu lembro como era maravilhoso que a gente brincava, vamos entrar no tubo? Você entra num tubo e você está três horas numa outra lógica. Você esquece mesmo de você. E o cinema não. O cinema é assim, estou fazendo uma cena que você está te olhando, a gente vai virar o plano para cá, agora você olha para esse caderno aqui, aí você pensa que é o Sérgio e fala, eu te amo e cai uma lágrima. E você está olhando para um caderno e tendo que se emocionar e buscar, é tudo mais quebrado e artificial. Você faz a cena toda picotada, muitas vezes, dependendo do diretor e de como ele trabalha, mas muitas vezes você está fazendo um negócio mega emotivo e olhando para o cantinho da câmera, você sabe disso, Sérgio. Então, tem essa dificuldade, entra e sai, entra e sai, está chorando, aí vamos de novo, agora essa câmera aqui, continua chorando, agora essa câmera aqui, continua chorando, aí você, segurando a respiração, segurando, sabe, é difícil para caramba também. Para mim, Sérgio, eu sou leigo, o teatro, ele te dá o feedback na hora, é instantâneo. É isso, é. No cinema e na TV, não, mas você é escorpiana, você assiste o que você faz? Assisto. E você é muito crítica? Tinha uma época que eu não assistia, não, novela, tinha uma época que eu fazia novela, que eu nem via, eu fui bem esquisita já. Hoje em dia eu gosto de ver, eu sou crítica, eu já sei falar gosto, fiz bem, ou não, errei, podia ter feito melhor, eu acho que eu consigo ter uma relação, é, mais ou menos distanciada, sabe? Isso não. Depois de muito trabalho interno, porque já achei tudo uma bosta, é, já fui muito mais dura comigo mesmo, hoje em dia eu já consigo olhar, mas eu gosto de ver, porque às vezes você percebe coisas que você vai ajustando, sabe? se isso não atrapalha o ritmo do set, né? Porque às vezes você está na correria que não dá para acabar, você vai deixar uma olhada, aí você vê depois, né? Aí já foi também, aí já está lá, não tem o que fazer. Eu vou, essa coisa da velocidade da TV, vou contar um bastidor técnico, que a Natália deve saber disso, mas os diretores de cinema, de fotografia, Nonato, Valtinho Carvalho e tudo, por que que eles não faziam televisão lá atrás? Porque simplesmente a televisão falava o seguinte, eu sei que eu tive acesso ao pessoal de televisão, eles me falaram isso, eu falei, eu não estou acreditando que vocês estão falando isso, porque eles não tinham, eles consideravam que os diretores de fotografia não tinham velocidade de produção para ir para dentro de uma televisão. Hoje os caras estão todos lá, né? É, mas de certa forma mudou também o modo de fazer, né? Porque você tinha na televisão uma novela, um cenário de três, três paredes e quatro câmeras cortando, você editava a novela ao vivo, praticamente, né? Ali na hora, e o cinema tinha aquela coisa de uma luz para cada plano, às vezes uma câmera só, antes era película, ali entrou o digital, tudo foi ficando mais próximo, porque hoje em dia você grava uma novela da mesma forma que você grava uma série ou um filme. Isso. É praticamente a mesma câmera, o mesmo jogo de lente, e ficou tudo mais próximo, e tinha um preconceito também, eu acho, com quem fazia televisão. tanto para quem fazia cinema como para quem fazia teatro. Tinha a grande máxima do Antunes Filho, que era que os atores que iam para a televisão estavam se vendendo, estavam querendo comprar eletrodoméstico, né? Comprar liquidificador, e que mal que há em ter um liquidificador, né, gente? É isso que eu ia perguntar, qual o problema ter um liquidificador? Mas essas rixas eram bem engraçadas, os caras eram muito engraçadas. Elas eram muito fortes. Hoje em dia o negócio já é mais misturado, né? Mesmo na gringa, você vê grandes atores fazendo séries, teoricamente fazendo televisão, né? Exatamente. O conceito mudou todo. Eu peguei essa transição toda, porque eu peguei, eu venho do digital, fui para a película, para fazer efeito para cinema, e aí eu me lembro de eu conversando com o Valtinho Carvalho, falando, Valtinho Carvalho, tudo vai virar digital, e o Valtinho Carvalho, digital é uma merda, digital, eu fico sem campo de profundidade, tudo fica visível, tudo não sei o quê. Hoje ele só roda digital. É, pois é. O negócio vai sofisticando, né? Agora, uma coisa que a Natália levantou rapidamente, faz duas coisinhas para eu falar aqui que ela levantou, essa coisa de você filmar no set, que você está olhando para um lado, para um caderno, uma das cenas que eu dirigi foi com Carvana, e quem é que era o diretor de fotografia? E quem é que era o diretor de fotografia? Nonato Estrela. Nonatinho. E é diversão no set, não tem... Gente, Carvana e Nonato. Nossa. Carvana falava para mim assim, Sérgio, essa cena é feita, a cena é tua, vai lá dirigir. Eu falei, Carvana, tem Nanini, tem Jonas Bloch, eu não vou. Como assim vai lá dirigir? Ele falou, a cena é tua, vai lá. Aí eu com Nonato, falei, Nonato, a parada é o seguinte, Jonas Bloch tomou um ácido, está doidão, e a galera vai estar dançando em volta dele, todo mundo distorcido. Aí eu pensei, Carvana, como é que é a visão de quem está doidão assim com ácido? Aí Carvana me descrevendo a cena, ele com a Marta, tomaram ácido e foram atravessar o túnel do Joá, que você conhece. Ai, gente. Aí Carvana falou assim, Sérgio, era que nem uma traqueia, ela vinha se fechando, fechando em cima de mim, e a gente gritava. Que loucura, gente. Esse era uma figura. Cara. E eu dando aula, vai vendo. Cara, eu já ri muito em sete, cara, eu já ri muito em sete. É, tem várias histórias muito boas. E aí botei Nonato para se virar, falei, Nonato, bota essa câmera lá em cima. Nonato, se vira aí. Pô, 35 milímetros pendurada no teto. Caraca. Aí eu dirigi a cena. Aí ficou bacaninha, o resultado ficou legal. Ah, maneiro. Agora, te cortando da outra coisa que você falou das leis de incentivo, que é uma coisa que eu fico totalmente maluco quando eu leio as pessoas falando as merdas que falam, porque não tem outra palavra. Eu tive um documentário enquadrado em Guanê, isso eu estou falando de início de ano 2000, a história da família do Caramuru até os dias de hoje. Existe ela toda documentada até os dias de hoje, porque eu tenho uma amiga que é da família. Fernanda Montenegro ia fazer toda a apresentação do doc do doc. Ela fez uma carta, enquadrei em Guanê. O pessoal acha que Guanê, o dinheiro vem assim, você enquadrou na Guanê, o dinheiro cai no teu colo. não, na verdade, a Guanê não é o dinheiro, a Guanê é uma licença para você ter exenção fiscal, na verdade, quem tem exenção fiscal é a empresa, é um troço que existe no mundo inteiro, e é uma lei de incentivo à cultura, é isso, a pessoa, ao invés de dar o dinheiro para o governo, ela investe numa produção cultural, que ela se identifique, que identifique com o seu projeto, mas você está aprovado na Guanê, não garante que você vai ter o seu projeto aprovado, o que acontece é que ela começou a ser usada de maneira muito indevida por alguns produtores, sobretudo musicais, do interior, que faziam grandes shows e aí colocavam na lei esses grandes shows, captavam dinheiro através das empresas e contratavam artistas X ou Y, que muitas vezes levam porrada e não estão nem sabendo o que está acontecendo, porque na verdade ele é contratado de um fulano que conseguiu a lei, não é a Maria Bethânia que foi lá e botou para o showzinho brasileirinho dela no Guanê, é alguém que está fazendo um grande evento com 300 sertanejos e de repente tem uma participação especial do Gilberto Gil e aí sai o nome do Gilberto Gil se aproveitando da roubalheira do não sei o que, porque o cara desviou um dinheiro, enfim, como acontece em várias instâncias da nossa política, do nosso governo, né? É muito triste que isso aconteça, mas essas variáveis elas têm que ser analisadas e refeitas e revisadas, porque uma lei de incentivo à cultura é fundamental para o país, entendeu? A gente não vai lugar nenhum sem isso, tem isso no mundo inteiro, gente, e até muito mais fortes, companhias na Europa que são sustentadas, sabe, pelo governo, que as pessoas precisam trabalhar e o trabalho é dessa forma, tem essa natureza, outros trabalhos têm outras naturezas, precisam de outros apoios, outras forças, né? Então, eu acho super importante, acho que tem que ser usada com parcimônio, e acho isso também, assim, você vai tentar, se tem um projeto muito alternativo, você pode ser super bem avaliado na Rua Ney e não conseguir para o trocínio, porque ninguém acha que aquilo ali é, enfim, é bom de associar a imagem da empresa com aquilo, né? Essa dificuldade também de você produzir coisas muito alternativas, né? Ou muito autorais, porque, via de regra, você vai no certo, as empresas, o Bradesco, enfim, a Petrobras, ou, sei lá, a Telefonia X ou Y, Vivo, NET, vão querer apoiar quem? Muito conhecidos, fazendo comédia ou musical, uma coisa que, na lógica capitalista do mercado, faz um sentido para eles, né? Natália, o que você tem de projeto novo, menina? Então, eu tenho uns, eu fiz uns filmes aí que ainda não foram lançados, eu fiz o último filme do Jabô, que chama Último Desejo, e ele faleceu, eu não sei em que pé que está esse filme, quando vai lançar, se vai lançar, como é que vai ser, eu fiz um filme chamado Domingo à Noite, com a Marieta, Zé Carlos Machado, o Jonas Oliva, e é um filme do André Bouchatsky, da Edição Paulo, um filme pequeno, mas super bonito, sobre o Alzheimer, um drama familiar, assim, que se passa todo no final de semana, e que, não sei para quando é também, fiz um filme, uma comédia no Uruguai, que se chama Lá Situação, que é uma comédia hilária, do Tomás Portela, com a Júlia Rabelo e a Tati Lopes, que também deve estar para sair daqui a pouco, fiz agora o jogo, que se não me engano é para o segundo semestre, o jogo que mudou a história, chama, que é onde eu fiz a Roberta da Divisão, e fiz também essa série para o Canal Brasil chamada Vizinhos, que também vai ser lançada, não sei se no segundo semestre, e basicamente isso, estou com as minhas coisas de artes plásticas no Empório Maria Maria lá em Taipava, e tem um projeto de teatro com a Ana Beatriz Nogueira para o fim ou para o início do ano que vem, que é sobre a Melanie Klein, que foi uma das primeiras psicanalistas, assim, que criou um método dela e tal, em relação dela com a filha. Lembro dela no mestrado. É? Você é professora de psicologia ou não? Não, meu mestrado, é em psicologia da saúde. Ah, que legal. Tive que ler muito essas coisas, nem, nem, gosto nem de lembrar. Serginho, vamos liberar a moça, Serginho. Vamos liberar ela. A gente enrolou para ver se o Silvio aparecia, mas ele não apareceu, vamos liberar ela, né? Não, é porque eu já tinha mandado mensagem, amor, não entra que eu estou na entrevista, não sei o que. Ah, que entrevista? Ah, se eu soubesse, se eu soubesse, eu tinha, eu tinha falado para ele entrar. Mas aonde você viu uma entrevista, menina? É, é um bate-papo. Aproveita e segue a gente, segue ela no Instagram. Isso aí. Obrigada, gente, obrigada, Sérgio, obrigada, Paula, adorei pensar com vocês. Obrigado, Prazerzaço. Valeu. Obrigado, Nonato. Valeu, Nonato. Aí esqueci de agradecer o Nonato, olha que sacanagem. Eu já falei com ele hoje, já perturbei ele, ele falou, eu estava viajando, aí eu falei, estava com o maior barulho de ducha, de hidromassagem, ele falando comigo assim, não, eu estou viajando, eu falei, Nonato, tu está onde? Tu está na terra, mas tu está onde? Ele é figuraça, adoro ele. Muito querido. Tá bom, gente, adorei, tá? A gente adorou também, beijado, viu? Valeu, beijo. Beijo, tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.